Houve mais uma sessão no Tribunal de Júri, onde uma dupla é acusada de homicídio duplamente qualificado. Acompanhe os detalhes da matéria. Nessa oitava sessão do Tribunal de Júri, aqui no plenário, será julgado dois réus, Marcos Alexandre Januário da Silva e Pedro Henrique Marinho. Ambos são acusados de ter assassinado, em maio de 2016, a vítima, conhecida como Marcelino Moura da Silva. De acordo com a denúncia do Ministério Público, eles são acusados de crime de homicídio duplamente qualificados. Entenda como foi o caso ocorrido no dia 18 de maio de 2016, onde a dupla concorreu para assassinar a vítima por motivo torpe e com recursos que dificultaram a defesa da vítima, conforme denúncia do Ministério Público. A denúncia consiste em um homicídio qualificado por motivo torpe, em decorrência da vingança e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Havia notícia de que a vítima anteriormente havia assassinado uma pessoa da família de um dos acusados e eles procuraram a residência da vítima. Um deles desceu, o Marcos Pelé, enquanto que o outro acusado, o Pedro, assumiu o comando da moto e foi esperar uma certa distância. O acusado Marcos chegou e de imediato executou o que tinha combinado com o seu comparsa e assassinou a vítima sem dar nenhuma chance de defesa. Então, retornou para onde estava a moto e ambos empreenderam fuga. O júri demorou com esse espaço todo de 2016 para cá, porque o acusado Marcos estava preso por outro fato, por um outro crime, outros crimes, e fugiu da cadeia pública. Fugiu e, por isso, teve que o processo em relação a ele ficar suspenso. E mais alguns outros incidentes, como trocas de advogados, etc., fazendo com que apenas, agora, com a recaptura de um dos réus e o outro, estando respondendo o processo de liberdade, possam ser submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. A promotoria vai trabalhar pela condenação dos réus que aqui estão hoje. Caso eles sejam condenados, qual seria a pena que se espera em relação a esse crime? O obstírito qualificado é uma pena de 12 a 30 anos. Então, é dentro desse patamar, a fixação da pena vai decorrer do juiz presidente, vai levar em consideração incidências, etc., se houve confissão ou não, porque até agora, nesse processo, um dos réus confessa e o outro nega. O outro réu nega o irmão da vítima anterior, confessa. O Pedro e o Marcos Pelé, ele negam a existência desse fato. E agora vamos ver o que disse a defesa dos réus acusados de homicídio duplamente qualificados que estão sendo julgados hoje no plenário do júri. Para a defensora pública que defende o Marcos Alexandre e também para o advogado de Pedro Henrique Marinho, ambos mataram para não morrer. Ambos são réus confessos nesse caso. E eles vão trabalhar colocando a situação em que eles haviam sido ameaçados pela vítima constantemente e tiveram que agir porque não tinham outra alternativa. Para a defesa, era matar para não morrer. Inicialmente, nós vamos alegar, como tese defensiva, de que não existia possibilidade do réu ter uma outra conduta neste momento. Uma vez que ele sofria ameaças, a família dele sofria ameaças, a vítima se encontrava foragida e sempre ameaçava que ia se vingar, já visto que o motivo dele estar preso é por conta do homicídio do Pablo, que era irmão de Pedro. O Marcos era casado, convivia em união estável com a irmã de Pedro, tinha dois filhos já com ele. Então, na verdade, era uma briga familiar e, além disso, também uma briga de facção, já que eles eram de facções rivais. Então, era aquela história que a gente sabe que sempre acontece no mundo do tráfico de drogas. É matar ou morrer. Na fase da delegacia, ele negou a autoria delitiva, mas ele estava desacompanhado de defesa naquele momento. E hoje, eu conversando com ele, ele vai confessar, sim, um delito. Até porque há duas testemunhas oculares. A própria companheira da vítima confirmou que foi ele. Então, assim, na verdade, ele estava muito nervoso no momento da delegacia, com medo, e por isso ele negou. Mas hoje ele vai confessar, sim. A tese de defesa vai trabalhar a parte de inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque a vítima do caso, ela praticou o homicídio contra o irmão de Pedro, que, no caso, é o cliente que vai ser assistido por mim hoje aqui no tribunal. E com essa inexigibilidade de conduta diversa, nós vamos buscar a absolvição do cliente aqui no plenário hoje. Eu estou ainda de acordo com os autos. Eles agiram em comunhão de desígnio para a realização desse crime. O que a defesa pode dizer em relação a isso? É como até na delegacia a gente já tinha observado que ele, quando estava na delegacia, informou que há 30 minutos antes do acontecido, a vítima tinha acabado de disparar contra eles dois. Então, acabou levando essa situação a ocorrer. Não é uma situação fora do normal. É uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Inclusive comigo, com você e com qualquer pessoa da sociedade. A vítima, no caso, a vítima teria atirado contra eles dois? Isso. E ameaçava também a família toda, a mãe, o irmão e ele também. Todo mundo da família era ameaçado. A empresa tem algumas testemunhas que vão ser ouvidas hoje, doutor? Já foram todas as testemunhas levantadas na instrução. Aí hoje a gente vai para o plenário agora para levantar todas as teses que foram abordadas. Hoje a gente vai para o plenário agora para levantar todas as teses.